No dia 20 de novembro celebramos o dia de Santo Edmundo. Santo Edmundo foi rei e mártir cuja vida é um símbolo de fé, coragem e compromisso com os valores cristãos. Sua história, que remonta ao século IX, continua a ecoar como um poderoso exemplo de resistência espiritual e fidelidade a Deus. Edmundo nasceu por volta do ano 841, em uma época de grande instabilidade na Inglaterra, quando os pequenos reinos anglo-saxões enfrentavam constantes ameaças de invasões viques. Aos 14 anos, ele foi coroado rei da Ângua Oriental, um dos reinos mais prósperos da Inglaterra, reconhecido por sua economia agrícola e comércio ativo. Apesar da pouca idade, Edmundo governou com sabedoria, mostrando-se um líder justo e generoso. Ele era profundamente devoto à fé cristã, e os registros históricos e agiográficos o descrevem como alguém que seguia o exemplo de Cristo em seu governo. Edmundo frequentemente buscava oração e dedicava seu tempo ao cuidado de seu povo, promovendo a paz e o bem-estar de sua terra. Porém, a tranquilidade do reino foi interrompida no ano 869, quando um enorme exército viking, liderado pelos irmãos Ivar, o desossado, Iuba, avançou sobre a Ânglia Oriental. Esses invasores faziam parte do grande exército pagão, uma força militar que aterrorizava a Inglaterra com saques e destruição. Edmundo, determinado a proteger seu povo e sua fé, organizou a resistência. Apesar de sua bravura, ele enfrentava um exército muito superior em número e recursos. Após uma batalha decisiva, o jovem rei foi derrotado, capturado e levado perante os líderes vikis. Os vikings exigiram que Edmundo renunciasse à sua fé cristã e governasse como um vassalo deles, mas ele recusou categoricamente. Segundo os relatos, ele declarou que preferia morrer a trair Cristo e o povo que confiava em sua liderança. Essa recusa enfureceu os vikings, que decidiram executá-lo de forma brutal. De acordo com a tradição, Edmundo foi amarrado a uma árvore, espancado e torturado. Em seguida, os guerreiros dispararam várias flechas contra ele, em uma cena que o tornaria um símbolo de resistência e martírio, semelhante a São Sebastião. Por fim, ele foi decapitado. Apesar da violência de sua morte, sua coragem e serenidade impressionaram até mesmo os algozes. Após sua execução, a história de Santo Edmundo ganhou um caráter sagrado. Segundo a lenda, sua cabeça, separada do corpo, foi encontrada intacta, protegida por um lobo que aguardava até que seus seguidores a recuperassem. Seu corpo foi enterrado em um lugar que mais tarde se tornaria Buri e Sente Edmunds, hoje uma cidade inglesa com forte ligação à memória do santo. Disse que o corpo de Edmundo permaneceu incorrupto, um sinal de sua santidade. Logo após sua morte, Edmundo foi venerado como mártir e santo. Sua tumba tornou-se um importante local de peregrinação, atraindo pessoas que buscavam milagres e inspiração espiritual. Igrejas e mosteiros foram dedicados em sua honra por toda a Inglaterra, e ele foi considerado o padroeiro do país por séculos, antes de São Jorge assumir esse título. A história de Santo Edmundo é um testemunho poderoso de coragem diante da opressão e de fidelidade inabalável à fé cristã. Seu martírio não foi apenas um sacrifício pessoal, mas também uma expressão de amor pelo povo que ele governava e por sua crença em valores superiores. Hoje, Santo Edmundo continua a ser celebrado no dia 20 de novembro, como um exemplo de resistência espiritual e de liderança baseada na justiça e na piedade. Sua vida nos convida a refletir sobre como enfrentar desafios com coragem, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Que sua história inspire em nós o compromisso com a verdade, a justiça e o amor, lembrando-nos de que a verdadeira força não reside na espada, mas na fé e no coração. Façamos agora a oração a Santo Edmundo. Pai de justiça e bondade, que chamaste São Edmundo para testemunhar a fé no vosso nome e dispuseste toda a vida dele em função da evangelização, daí nos seguir seus exemplos e nos converter sempre mais ao vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Edmundo, rogai por nós.